Bate a cara, olha, como se fosse uma coisa ruim né, fala tu, tudo bom mano, depende de quem vai bater, ó ligamos pra você pra caramba, pra fazer o salto da rede, o senhor não vê, eu queria vir, vocês ligaram, mas não falou, ó, vai ser tal dia, tal hora, falamos que era no Crazy Buggy tio, puta salto épico, vamos fazer de novo, vai demorar hein, vamos, semana que vem, bora, eu voltando de velho, por que não? Faz noite, pô, fecha só pra noite na vez, difícil, vamos tentar, junta uma galera que quer e faz um vídeo pro meu Insta, vamos? Vamos tentar, podemos mudar alguma coisa, o que que você ia rolar que pode melhorar, aquele buraco que nós fizemos, podia ser bem maior, era um metro e meio só, então é pra passar no máximo uma pessoa por vez, se fizer uns três metros, dá pra passar uns dois juntos aí, fazer alguma coisa. E os balões, os quatro subiu ao mesmo tempo, ficou boa, eu vi o vídeo, absurdo esse daí. Eu nem tava feliz por causa da rede, eu tava feliz porque a hora que eu vi que o negócio subiu junto, cara, que é mó trampo né, tá subindo junto? É, imagina que é... Os quatro balões, cê é louco. Toda vez que o cara mete gás, um balão vai, mas os outros, tem que ser meio junto, aí de repente, a hora que tava assim ó, um balão lá em cima, o outro de baixo, a rede reta, assim ó, aí de repente eles arrumavam. Aí eu falei assim, eu olhei pra ele, falei assim, mano, cê consegue deixar ela reta só um pouquinho pra gente andar nela, porque senão não vai dar pra chegar lá né, aí nós vamos tentar. Vamos ver o jump, vamos ver o jump, vamos ver o jump. Olha aí, já veio, aqui ó. Olha lá, mulher, olha lá, olha lá. Agora é que... Surpreendeu, né, o sitzinho, fala. Olha isso. Aí isso ali eu fiz o back-lookzinho, papai. Quando você comandou, meu, eu comandei logo atrás. Aí sim, agora é assim. É um esmaião. Louco, mano. Aí ó. Esse cabelo tá fino, hein. Tá fino. Foi o meu, tio. Olha o cara aqui, ó. Foi, ó. Não é que tirou o sitify ainda, mano. Tirou o copo. Ó. Meu, essa mochinha é legal. Ó, ó, pega. E essa gravada bateu, né? A gravada bateu com sua porra aí, ó. Minha cara tava doendo muito aí, mano. É assim, pô, pra frente. É assim, um negócio de pano mesmo. Pra frente, caralho, mano. Bravo, falei. Muito forte. Falei que a gravada bateu. Aí ó, viu? Edu. Olha. Cadê o outro? O outro do vídeo. Edu pensei também, né? Tem. Calma aí, pega aqui. Ele teve uma... Pra cá, eu e o Guga, a gente tava junto aqui. Olha o canho. Eu vi o Guga mais pra baixo, eu desci. Falei, opa, tá mais embaixo. Eu fiquei lá em cima esperando, procurando. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ele acompanhou, aí, ó. Fiquei devagarzinho pra pegar o tempo. Dá pra dar um zoom. Dá pra dar um zoom? Dá tudo isso pra você. É tipo... Esse zoom me compro pra pegar o tempo. Olha, galera, né? Aí, ó. Dá pra dar um zoom mais pra baixo, cai na mão. Caralho, esse daí ficou maluco. Aí, ó. Olha 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 aí, ó. Bom tempo, que dá pra dar um zoom, né? Papo reto. A terra é muito plana, mano. Olha aí. Dá pra ver no vídeo, né? Lá de cima dá pra ver. Olha aí, ó. O que eu já tava no setup aqui roubado? Já, mano. Já tava tocando o meu 1500 ali, ó. É, eu... 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 Girei baixo pra caralho, porque ele já tava... Você entrou a milhão, né, chefe? Devagar. Devagar? Que delícia devagar. Eu escutei o... Fuiu. Falei, tá porra. Aí, ó, aí, ó. Pega. Pega, aí, ó. Olha a careca do homem. Eita, misera. Olha. Eita, esse daí não valorizou. Valorizou. Tá rápido, hein? Tá rápido. Olha o bugão. O bugão é terrível. Eu segurei, ó. Caralho, olha isso daí. Eita, olhe. Falei oito mil, tipo, fazer um negócio aqui, ó. Comandou mais alto, hein. É que o Guga sumiu, eu comandei junto com ele. Comandei, eu comandei, ó. Públi feita. Públi feita. Públi feita. Vai dropar em pique. Ô, tá aqui os vídeos, hein. Se quiser pegar, a gente vai fazer mais um agora, tamo em dez. Não, não, velho. Você vai? Porra! Ele também tá. Já vai fazer aquela lá. Já foi a da públi. Vai. Terei que fazer mais um. E aí, você vai fazer a progressão do cacete. É, vai dar... Aí, eu falei, aí, você tem que fazer a progressão hoje. Cadê esse... O quê? O que foi, chat? Bota na mochila. Eu falei, assim, não dá. Cadê? Vocês jogam pro VG, vocês caem aonde? Não, não. João. João. Não tem o cu, cara. Tu vai no cu, cara. Não tem o cu, cara. Porque a manhã da minha pai é foda, né? Ah, os caras já tá... Os caras já tá sequelando aqui. Os caras já tá viagem. Fabrício, quer adivinhar comigo? Vai ter que esperar mais um. Mas tem que garantir. Já vai, vou esperar. Já vai. Mas acho que não vai, não. Então, tem chato. Pô, quem que tá aí? Você é pesado. Não, mas você não tem que pensar em mim. Você é pesado. E eu vou me vestir pra o que precisar. Eu tô te falando assim, ó. Você tem que chegar. Isso daí tem que tentar juntar todo mundo que tá no chão. Ainda tem todo mundo nas decolagens. Yuri! Vai, Yuri. Chegou a sua hora. Vem. Chegou a sua hora. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Pode ir. Vai, vai. Vai, vai. Vai demorar muito. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. É isso aí. Caramba, não tá nele não, Guga. Não, não, não. Bate, caramba. Bate, bate. Bate, bate. 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 Oh, rasgou a vaca. Rasgou a vaca. Abre aí. Abriu a vaca. Você vai com esse óculos? Tá tudo bem? Você tem que falar desse lado aqui. Ah, a vitória da fileta. Você vai com esse óculos aqui. Você vai com esse óculos aqui. Não, não, não. Só pra saber. Pode ir com ele. É tudo igual, então? É. Põe a vaca. É assim, rapaz. Jesus, amado. Gente, será que vaca boa? Oxe, vamos ver agora. Se é a vaca boadora ou a vaca tolada. Eu acho que a vaca vai pro brejo agora. A vaca tolada. Quanto você pesa, meu bebê? Oi? Quanto você pesa? Tem muita aqui. Eita. Ó, vai com você. Você vai estar na... Escuta, que você tá com o aparelho. Então cai. Você vai na porta, eu vou zoar com você, vai e vou sair. Você viu? Tá. Feijou. Vem, vai pra porta, deixa eles darem a mão, se beijar. Fechou, deixa alguém me correr. Isso aí não vou levar não, não pode. Vai. Eu vou tirar. Então vai quando vai lá?